A música está na minha vida desde que eu nasci mesmo, né? Eu tenho lembrança, assim, de eu dormindo, assim, ouvindo minha mãe cantando, assim, no colo dela, né? E meu pai também, né? Aos 13 anos, eu entrei no projeto Fábrica de Gaiteiros. Comecei a ter contato com a música, com essa respiração cultural mesmo, que antes eu não tinha contato, né? Só tocava em casa mesmo. Tá pronto o mate aí, pai? É bom um chimarrãozinho de manhã cedo, né? Vamos batiar! A música se tornou a minha forma de viver mesmo, assim, né? Além de estudar o dia inteiro e estar sempre em contato com ela, já conheci muitas pessoas. Isso que é o que eu mais gosto, essa troca, assim, com outros músicos, outras culturas. Tive a oportunidade de conhecer alguns países, tudo através da música. Esse projeto nasceu aqui na cidade de Guaíba, de uma necessidade. Chegou o momento da nossa história que as fábricas que existiam de acordeon, de gaita, como a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, faliram, desativaram, migraram pra outra atividade. Então, a ideia foi exatamente isso, retomar a fabricação, fazer com que essa gaita chegue ao músico, à criança. A gente começou com uns 50 alunos, e já faz oito anos que nós estamos aí com mais de 500 alunos já em todo o projeto. Uma coisa interessante da fábrica de gaiteiros é que são feitos realmente do eucalipto. E eu achei um eucalipto, que é o liptus, que é uma madeira maravilhosa. Ele tem também cera de abelha pra colar o musicamento, que são chapinhas, assim, de ferro, que quando passa o ar, ele vibra, produz o som. Tem papel, né, na parte do fole. Toda a comunidade de Guaíba conhece, né, a empresa. Eu sou grato a ela, né, por patrocinar o projeto. A minha paixão, que é a música, levar isso como profissão e como modo de vida, foi tudo descoberto ali. No caso, o Roger foi uma pedra que eu ajudei a lapidar. Começou nesse instrumento, e agora ele tá ganhando o mundo. é a coisa mais importante da minha vida, assim, a música, realmente. E o chimarrão, segundo lugar.